Olá, como vai? Hoje nós vamos falar de uma letra muito interessante da língua portuguesa. É uma letra meio especial, o H. E por que ela é especial? Porque o H é uma consoante absolutamente muda. É a única letra do alfabeto português que tem essa característica. Vamos ler junto essas palavras aqui, olha só. Habitante, harmonia, hambúrguer. Herói, helicóptero. Heitor, hipopótamo. Hiena, higiene. Homem, hotel, honesto. Humilde, humano, hungria. Você viu só? Embora todas essas palavras tenham um H no início, o som que você ouviu para todas elas foi o som de A, de E, I, O, U. Agora, vê essa palavra aqui, Bahia. Bahia é o nome de um estado brasileiro cuja capital é Salvador. Mas quem nasce na Bahia é baiano. Só que baiano não tem H. E Bahia tem. Por quê? Porque Bahia é um nome próprio. No passado, o H fazia parte, ele estava no meio de muitas palavras também. Com o tempo, essa regra gramatical foi caindo em desuso. Mas Bahia, por ser o nome próprio, manteve o H no meio. Veja só. Há Helenas com H e Helenas sem H. Há Mateus com H depois do T e Mateus sem H no nome. O importante é a gente sempre se lembrar que o H na língua portuguesa é uma letra muda. Mas o que acontece quando o H se junta a uma outra letra? Como ao C, por exemplo. C, H. Qual é o som que a junção dessas duas letras representa? Vamos ver? Chave, salsicha, cheiro, sanduíche, mochila, chimarrão, cachorro, chocolate, chuva, chupeta. Hum, acho que ficou bem claro, não é? Quando o H vem depois da letra C, essa combinação representa um som assim. Shhh. Ué, mas não existe uma outra letra que também tem esse som? Pois é, é o X. Olha só como a gente lê essas palavras que são escritas com X. Chale, enxame, peixe, enxergar, xícara, abacaxi, xotó, lixo, enxurrada e oxum. Muito bem. Mas como é que a gente sabe, então, quando usa CH e quando usa X? Ah, isso é treino. A gente tem que conhecer a palavra primeiro. Aos poucos, a gente vai aprendendo. Quanto mais a gente ler, quanto mais a gente escrever, mais rápido a gente vai aprender isso. E a gente começa até a adivinhar como é que se escreve uma palavra. Quer ver? Se eu tenho a palavra chuva com CH, como eu escrevo a palavra chuveiro? Claro, com CH. Chuva, chuveiro. Chave, chaveiro. Cheiro, cheiroso. E no caso das palavras escritas com X, é a mesma coisa. Uma xícara, uma xicarazinha. Um saco de lixo dentro da lixeira. Agora, dá uma olhada aqui. Olha, nestas palavras que eu estou circulando. Você vê que todas elas têm alguma coisa em comum, não é? Percebeu? Olha só. Todas essas palavras têm EN. Enxame, enxergar, enxurrada. Essa é uma superdica. A maioria das palavras com EN se escrevem com X na sequência. Enxame, enxergar, enxurrada. Olha só quanta coisa a gente aprendeu hoje, hein? Quantas palavras! Que tal, então, você fazer os exercícios desta lição e ver se já está entendendo tudo sobre o uso do H, do CH e do X? Comenteodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeode